Oi meninas, hoje eu vou dar início a uma nova série de vídeos, isso se vocês aprovarem, é claro, que é a maquiagem real, são as maquiagens que eu realmente uso pra sair, agora eu tô indo pro almoço de dia das mães, então eu fiz essa maquiagem, acho que o vídeo vai sair um pouco atrasado, então eu fiz essa maquiagem, ela tem um delineador duplo azulzinho e um batom bem clarinho, preparei a pele, fiz os dois olhos no vídeo, e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem, porque assim eu continuo fazendo sempre as maquiagens que eu uso no dia a dia, então se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, já tô com a pele lavada, passei protetor solar no rosto todo, e eu vou começar a maquiagem com corretivo, vou passar esse aqui, o Pro Longwear da MAC, na cor NC30, e vou passar ele na olheira. Eu também vou tampar algumas manchinhas com o resto do corretivo, e vou passar o motivo que tá aqui. Ok, agora como base eu vou usar essa daqui, a Studio Fix Fluid da MAC, também NC30, e vou aplicar com as mãos mesmo. Agora a gente vai passar o pó. Eu vou usar o Blot da MAC, esse é o Miriam Dark, eu vou passar ele com o pincel largo assim, em todo o rosto. Depois da pele feita, eu já vou passar o blush, esse aqui também é o da MAC, é o Pintel Peach. Esses produtos eu tenho usado bastante, porque alguns eu tô viciada, como é o caso desse blush, eu não tô conseguindo usar outro, então... Às vezes os produtos ficam meio repetitivos no vídeo, mas é por uma causa verdadeira, eu realmente tenho gostado bastante deles. Como iluminador, o Shell, que eu já falei no blog também, e é o meu iluminador do momento, tô viciada nele. Vou passar bem pouquinho, porque agora é de dia, eu vou pra um almoço, então não precisa de tanto glamour assim. Vou dar um toquezinho aqui no nariz só, pra ficar a maquiagem ficar um pouco mais natural e não ficar tão mate. Depois de uns horas eu vou passar um potencializador de sombra ou um primer, eu vou usar esse da Boticário. Depois do primer eu aplico uma sombra da cor da pálpebra, assim, pode ser a sombra que você tiver, com o dedo mesmo. Eu vou com esse dedinho aqui. E eu vou aplicar na pálpebra toda. Até lá em cima na sobrancelha. Antes de eu preparar todo o olho, eu vou passar um lip balm nos lábios, pra ficar hidratada enquanto a gente tá fazendo a maquiagem, que eu esqueci. Eu sempre faço isso antes de fazer a pele, e hoje eu esqueci. Então eu vou passar agora, assim, só pro batom não ficar aquele batom quebrado na hora que a gente passar. Então agora a gente vai fazer a parte da sombra. Eu escolhi esse aqui do Tudamolinos, essa daqui é a cor... Gente, eu não consigo ler a cor que tá aqui, vocês conseguem ver? Tá tão juntinha, albergine, alguma coisa assim. Ela é um marrom com fundo meio azulado, eu acho. Ela é assim. E a gente vai pegar com o dedinho, bem pouquinho, porque ela é super pigmentada, e vai dar uma carimbadinha aqui. Dos dois lados. Aí, com o dedinho mesmo, a gente vai puxar ela no côncavo. Tá vendo? É bem pouquinho. A gente faz isso do outro lado. Assim. Aí a gente pega um pincelzinho de esfumar, um pincelzinho assim, redondinho, e a gente esfuma aqui. De levinho, assim. É só pra dar uma profundidade, assim, uma corzinha, pra não ficar muito branco. Nessa maquiagem a gente vai fazer um duplo delineado. A gente vai usar o Aqualine, que é um delineador assim, azul. E vai usar um delineador preto normal. Então primeiro a gente vai fazer o delineado com o azul. Deixa eu puxar o zoom. E vai usar o doineador preto normal. Então tá feito o delineado com o delineador azul. E a gente vai puxar aquela pontinha daqui pro final com o preto. Com bastante cuidado pra ele não ficar muito grosso, porque o azul ainda tem que aparecer. Por trás do preto. Assim. Azul e preto. Os olhos estão prontos. E agora a gente vai corrigir a sobrancelha. Eu vou pular essa parte, porque vocês já viram no vídeo. Pra quem não viu, vai aparecer aqui. É só clicar. Ah, esqueci do rímel. A gente vai passar o rímel, o rímel que você quiser. Eu vou usar esse daqui da Aiko. E como batom, eu vou usar esse daqui. Que é o Charminho Nude da Risqué. Porque ele é um alaranjado assim, bem cor de boca. E como a gente tá com o olho azul, não dá pra forçar muito no batom, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem real de hoje. Se vocês gostaram, comentem. Porque assim eu faço mais maquiagens do meu dia a dia. E não se esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima. De colocar um joinha no vídeo. E um beijo e até o próximo. E um beijo e até o próximo.